O papacapim do meu sonho Só porque eu pensei que ele ia deixar eu passar a vergonha Mas eu já vi que ele não deixa não, porque ele sabe papai É muita alegria O papacapim, o papacapim, olha É muita melodia Olha, vixe Maria, é muito gostoso Como é bom demais O melodia